Para este ano foram inscritos 180 projetos e apenas 35 foram aprovados nas áreas de educação, proteção social, atendimento à criança e ao adolescente, esportes, cultura e lazer. Tenho certeza que os projetos ajudarão a cidade muito mais do que a questão financeira que estão afetos a eles. O projeto Animação, que no ano passado recebeu o incentivo do DME, neste ano retorna recebendo 37.500 reais. O projeto cresceu e neste ano vem em forma de festival de animação, beneficiando assim mais artistas. O incentivo da empresa é muito importante, para que o projeto possa acontecer. Como você falou, o ano passado foi uma amostra pequena, este ano vem como festival, como patrocínio e isso é uma forma de acontecer. O projeto esportivo Correr é Viver também foi contemplado, recebendo recurso financeiro de 25 mil reais. O projeto é desenvolvido em quatro etapas, na região central e nas zonas sul, leste e oeste, contemplando crianças e adolescentes de 5 a 16 anos, todos estudantes das escolas públicas do município. Incentivando o esporte, a competição, participando dessas corridas, é dessa forma que a gente pretende atender. Há oito anos consecutivos, o projeto Superar Limites no Paradesportivo foi aprovado. Este ano recebe o recurso de 37 mil reais, que será aplicado nas aulas de gobol, bocha paralímpica e vôlei sentado. Atendendo os alunos da AADV, a ADFIP e a AACD. É muito gostoso trabalhar com os meninos, a gente é muito recompensado, fica muito feliz. Eles ficam felizes e trazem essa felicidade para a gente, para a continuidade do projeto. Para o secretário de esportes, as ideias aprovadas este ano são importantes para a população que ganha mais atividades esportivas. A gente fica muito satisfeito, porque tanto a lei de incentivo ao esporte, patrocinada pela Secretaria Municipal de Esportes, através das empresas, tanto quanto a do Departamento Municipal de Electricidade, faz com que Pocho Caldas tenha bastante atividades ao longo do ano, para todas as atividades esportivas do município. Já o diretor de cultura acredita que só por meio dos projetos, a cultura poderá ser levada a toda a comunidade sem nenhuma distinção. São projetos maravilhosos na área de teatro, dança, literatura, artesanato, justamente aí que o Pocho Caldense possa fomentar, trazer, levar cultura para toda a nossa população.